É impressionante como atualmente o marketing tem influenciado as pessoas na hora da compra, fazendo elas comprarem compulsivamente algo que elas acham que precisam, só que na realidade elas não precisam, só que elas só tomam consciência disso quando elas chegam em casa ou depois de várias semanas. Então, o nosso projeto de inovação é ir contra a manipulação do neuromarketing que tem prejudicado as pessoas, que estão comprando muito coisas que elas não precisam.